Poucas pessoas sabem, mas a Adriana Calcanhoto tem uma grande paixão por videogames. Ela desde cedo pesquisou vários tipos de videogame. Ela começou jogando no computador, mas aí deu pau, ela odiou. Uma pessoa experimentava, mas estava muito jogada, não tinha aquele antigo atalho, ela jogava aquele joguinho Miss Pac-Man, que comia as menininhas. Tinha um jogo também de aranha brigando, que ela morava. E ela caminhando ali pelo Leblon, nas suas pesquisas, naquele inverno glacial, ela, mas só perguntar, se perguntar muito sobre videogames, e vocês vão ver nessa música como a Adriana Calcanhoto mistura joystick, Frida Kahlo e poetas parnasianos. Nesse... Nesse... Nesse hit de Adriana Calcanhoto, que é Tem Coisas Que Eu Não Entendo. Nesse hit de Adriana Calcanhoto. Nesse hit de Adriana Calcanhoto. E aí Quit ou continue, quit ou continue Quit, continue, siga em frente, vai, acredita, pula, mata o inimigo, vai Pim, 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 dá um tiro abaixo e gira, gira, gira E faz pontos, e pontua, e pontua Agora eu quero ter, quero ter um videogame, agora eu vou jogar, vou jogar um videogame Ou jogar um Guitar Hero Faz um movimento de guitarra, mas não toca guitarra, guitarra de mentira Guitarra, ilusão, ilusão, pom, 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 não, não Não quero que dê pau, não me leve a mão Não me leve a mão, tudo jogou na aranha Aranha luta contra as areias, areia Se mata, se mata com as areias, um, mata sua teia, um, mata sua teia Teia, veia, veia, artéria, artéria, séria, séria, esmeria Esmeria minha última namorada Eu gosto muito dela, não me dá muito nada Eu pego, sinto o movimento, já estique Jó, estique Patrick Patrick, estique, estique, estilingue, estilingue, ringue, ringue, box Box, ox, ox, xampu, xampu, cu, 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 pendelo, pendelo, fedelo, fedelo, menino, novo, menino, novo Ovo, 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 ópio do povo, é o meu ovo Eu não tenho ovo, então canto de novo que o ovo é o ovo do povo Mas pra quem não tem ovo, por que vai comer feijão? Peixão, coração, por que não? Nesta canção, vou amá-lo como Frida Kahlo Como Frida Kahlo Frida Kahlo, bigode, bigode, não fode, não fode Pode, pode ou não pode Mamãe, deixa eu, oh, por que não? Amém, por que não? Maldrata, maltrata, mamata, mamata Deito, deito, leito, leito, deita, deita, seita, seita, alá, alá Religião, religião, pão, pão, ovo do povo Caralho, já falei isso, repetindo, repetindo Figurinha, figurinha, canine, banine, mimi, 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 miki, miki Tá um ratinho lá da Disneylândia Disneylândia? Ceilândia, Ceilândia, Brasília, 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 virilha Virilha, eu, Casimiro de Abreu Casimiro de Abreu, pesquidor Pesquidor, amor, amor Poesia, poesia, alegria Alegria, dia Dia, mês, semana, ano Casimiro de Abreu é um parássio Perdi o foco, perdi o assunto Comecei a viajar em rimas no Leblum Que é quase glacial Que eu não aposto por quem ama com pau Então vou na frente Nada mais nesse mundo Eu entendo Tem coisas Que eu nem entendo Que eu nem entendo Qual é o truque lá da fase 3? Aplausos